Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 A gente já te pega esses caras É, perto da cobre aí se não Galera aqui o bagulho é louco, aqui não é para noob não Pega a cobertura Vou deixar o ferreira aí Não tem medo não Galera, os caras não tem medo não O Highlander Vou passar por aqui Pega aí, pega sim, você tem Depois depois a gente extrai ali Tô aprendendo aqui Tenho muito que aprender aí B, R, Unlock B, R, Unlock B, R, Unlock B, R, Unlock Nossa Enrolou tudo Salve metralha William Tamo junto é nóis Peraí galera Ok Ok Tá, R, Unlock Tchau Essa aqui é a zona cega mais cegada Essa é a mais tranquila É a que dá para a gente se virar, se a gente subir lá para cima Não vamos dar conta Vai, justos! E aí vai Esse é costume Esse é costume É porque ele é treco Dá pra brincar Rafael Mazinho Olha o Rafael Mazinho aqui Assistindo a live aqui Olha aí metralha E aí Rafael, beleza? Sua mãe tá aqui ó, fazendo uma polenta ruim do caramba Tem que comer, não fazer o que? Aviso, um agente da sua equipe E foi atingido, assistência médica é necessária Se der que me reviver aí porque eu caí Vou me aproximar aí de você, pode ficar aí Pode ficar aí Pode ficar aí Vai aparecer o botão pra você pressionar Podia ficar no cover, nem precisava sair do cover Acabou de piorar o esquema É, tô ligado, é ele que me derrubou Olha lá o... Olha lá o... Quer ver o... Fala Tô pegando só os itens, pegando só os itens É, a gente já vai extrair Não entendo nada, então a gente tá meio que aprendendo E o som, tá bom aí galera? Dá um toque aí pra mim O som tá bacana A extração, como é que chama? Só pressionar o X O que é o cara correndo? É um player Ah tá Se eu matar eu viro roubo Alerta, um membro da equipe violou o código da division Sua equipe foi designada como traidora Porque eu matei o cara Nossa Ah não Vou dar um t-bag nele, cadê ele? Cadê ele? Ele tá engatido aqui Galera, olha lá Olha o primo já fazendo eu virar um traitor, cara Olha lá, eu tô com o símbolo da caveira, velho Já era, o amiguinho vai vir buscar a gente babando agora, cara Não vai ter jeito, haha Lá vem um Cadê? Cadê? Ah, lá na frente Galera, agora é player contra player, agora é pvp, cara Nossa, tomou nas costas, tomou bonito, primo Deitou? Deitou? Ai, caramba, galera Você não chamou extração? Eu não, eu tô aqui, tá gostosinho aqui Eu tô metendo sarrafa Vou chamar extração, cara Como é que faz aqui pra chamar extração? Galera, eu não sei nem como é que chama extração Extração Ah, eu tenho pressionado X Isso, segura até o final E agora? Agora? Vem aqui, vem aqui, vem aqui em cima, se protege aqui Tem NPC, vem tudo aqui agora Lá, lá, lá Aham Agora é Agora é Agora é Agora é Agora é Vamos 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Temos que garantir Pronto para trazer o aborto 15 segundos A carga foi estrada O que é isso? Tudo junto, cara É nóis Becóptero De caçada Galera, o bagulho é... De traidor, quer dizer É... O máximo acho que é 5 minutos Atenção, saindo da zona saga Essa é a parada que você precisa Aqui no baú Você abre o baú E pega os itens que você extraiu Os itens que você acabou de extrair Aí você vê se são melhores Que o que você já tem ou não Para poder equipar no seu agente Tudo ruim? Pensei que era item em azul que você tinha pego Então foi mal Então não tinha porque extrair Só reabastece aí Vamos correr o trecho de novo Vamos lá, galera Agora nós vamos correr aí O bagulho é louco A gente acha que é mais frio Interferência nas transmissões Somente cobertura de curto alcance Atenção Fornecimento de energia interrompido Decalo ativado Sistema reivindicado É... É errado Pelo fato de a gente estar juntos O level sobe rápido Sim 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 A gente está tudo abaixo A gente está morrendo A gente fica parado para morrer Minha falta Vamos pular, galera A gente está aí mais Ah, metralha Como domo no GG, cara Cara, está aí O sistema O que eu estou fazendo Está novo Está novo Tem item verde Item verde É bom pegar? Não Nesse nível Melhores são os azuis E se cair um roxo Levanta as mãos do céu e agradece Se cair, né? Se cair Se cair Tem verde Praticamente É descartado Os itens azuis São os melhores Aí, galera Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá É o meu professor É o meu professor Agora Nasceu um cara Nasceu um cara Que muita gente Não vai de nós Não vai de nós Já nem tempo Que cara Que você falou Aquele ali Que deitou Não Dois segundos Deixa ele ali Tá virou Traidor de novo Galera Nós somos Traidor Nós somos Cara Traidor Vai um regaço Tadinho Tadinho O cara É nível 7 A gente tá estragando A experiência De jogo É Agora Mata o cara Olha Você não tem o filtro, né? Eu... 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 Eu não sei se eu comprei o filtro Ó Vê se você consegue Entrar nessa área Aqui, ó Eu vou abrir O baú aqui, ó Aí você pega o item Do baú E volta Aqui pra trás, ó Vai lá Pega o item lá No baú rapidão Aquela coluna azul lá É azul? É Volta rapidão Porque tua vida Tá descendo Por isso que eu joguei Essa estação de cura Aqui Vambora aqui Ah, tá Tem que pôr Tem que pôr o pôr Agora Esses itens azuis Aí que você pegou É interessante Extrair Porque pode Melhorar o teu agente Ah, entendi Galera que tá junto Da inventária Pode entrar aí Sponigame Pode entrar, ó Ô Ô Sem problema Se ele tem um agente 14 aí Bora brincar Tá, então Galera, eu vou abrir o grupo Aqui quem quiser Opa Cancelando Vou deixar o grupo aberto Quem quiser entrar Vou deixar o grupo aberto Quem quiser entrar Só lembrando galera Tem que tá level 14 Senão não consegue brincar Com a gente aqui É, level 14 Mas por que Exato É o nível Da zona cega Que nós estamos Tá, galera O grupo tá aberto Quem quiser entrar aí Pode entrar Se postar o Gamer BR Tamo junto É nóis O Rafael Mazinho Falou que vai vir aí Comer uma pulenta Vamo lá É, agora é só extrair o produto O produto furto Pega o cover Pega o cover aqui Que o... Que o... Que o... Estou voando em sua direção Boa Bastante hein Sim Eu tô com a Scar A Cura A Cura É um ótimo Ritmo de assalto Contra NPC Aspair Galera, quem que tá aí? Eu sou level 15 Ele falou Hum, aí não consegue Tire aqui Puxa Vamo lá Vamo lá Vamo lá É galera Que... Foi o seguinte Que que aconteceu Ahn... Que que aconteceu Meu primo, ele deu uma foi aí Pra ti Alerta Um membro da sua equipe viu Viola o código da division Sua equipe será marcada como traidor Alerta Você violou o código da division Esta ação fará de você um traidor Iniciando extração de item Nós vamos ter que trair Se ele é um tacetinho É não Um novo agente entrou para sua equipe Bora estrair Bora estrair Bora estrair Medrano Coluta de efe Para que Um erro em extracão Que existe Efe Másico Vai entrar aqui Aham Vai entrar ai que eu vou É o player Eu tenho que entrar ai Eu tenho que entrar ai Morreu? Morreu? Eu tenho que chamar a extração aqui metralha, você não está conseguindo extrair Ah eu vou O cara vem aqui lavando Tá no ponto de volta, tá vendo? É, NPC Galera, tá errado Helicóptero voando em sua direção Vou tentar me virar aqui no chão Vou virar um alvo aqui Vou defender minha retaguarda Porque vai vir um cara atrás de mim Nossa Veitei Oh Veitei Veitei Levanta na caixinha Peguei a caixinha no chão Levanta na caixinha Eu estou 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 Ok Recuperou? Pega a coca Pega a coca Vai jogar Morrer muito Morrer para player Morrer para NPC Melhorando suas táticas Vai jogando Vai jogando O Gustavo Dá para farmar fora Dá para farmar fora Na zona cega Também dá 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 sim É que na zona cega Costuma cair mal Os itens Ainda mais para... A extração do item Começou Ó Beleza Vai lá então Estados de traidor Revogado Estados de traidor Revogado Estados de traidor Agora é só a gente esperar O pacote é nosso Caraca Não, acho que agora você vai Não, acho que agora você vai Então é, mostra como spawnar o arco Cara, isso aí vai ser no próximo vídeo Quinta segundos para cumprir a extração Ficou sentado aqui, cara Ficou sentado, tá difícil aqui É tenso, é tenso É, mas não, a gente tá aí, cara A gente tá aqui, a gente tá aí Ficou sentado aqui, cara Quinte segundos É, porque ó, tem uma galera que entrou no time mesmo que de repente a gente não consegue jogar A gente não consegue jogar, a gente não consegue jogar o docker e o paulo É, o paulo É, ele tá no nível mais alto e já é level 5 É nível 16 Caraca Corre aqui na passada seguida aqui Porque a extração já deu certo Bola aqui Vou te ajudar aqui Eu marquei, eu marquei Marquei, eu marquei Tô limpando aqui Caraca, velho, eu não vi A hora que eu caí o bicho Você spawnou O que tem aIA, eu punho Mas ainda tá dando Só cará pra tudo Todos esses jogadores Dele Happening Agora o que a gente faz? Agora a gente recua lá pra... Deixa ele aí, deixa ele aí. Vem aqui pra trás, aqui ó. Galera, eu tô aqui. Aqui tem um posto. É um posto de controle. Agora é só esperar a gente sair. Agora é só entrar. Deixa eu ver os comentários. Igor Amaral, você é mito, mas eu te mando mensagem e você não me responde. Cara, tanta gente pra responder, eu queria responder todo mundo. Pau erguido, menos um inscrito, cara. O que aconteceu? Fala aí com a gente aí, cara. Fala aí com a gente aí que a gente precisa saber o que tá acontecendo. Você tá lendo meu comentário, Natan Gamer. Vamos gravar junto, Natan. E pra respawnar, aqui no lado, no caso, eu vou tá fazendo algo mais, tá? Vou chorar essa câmera. Agora ficou muito bom. Ahn, quem que tá aí junto aí com a gente aí, por favor aí? Fala aí. O que você tá esperando? É, você tem os itens lá do seu baú que você acabou de extrair. Ah, eu extraí tudo baixo. Tudo baixo. Ah, modificação ajustada de aparelhos. É tudo nível baixo? É, nível 14. Puxa, cara, que pena, hein. Ah, vou deixar aqui. Que pena. Ah, não, sim. Tudo nível abaixo do que a gente tá aqui, galera. Ahn... Meu irmão tá jogando, Sony Gamer. Quem que é o seu irmão, Sony? Fala pra gente. Vai ser algum desses dois, né? O Croc, Red, Red e... Paulo Magneto. Paulo Magneto. E aí, Primo? E agora? E aí, Primo? Bom, agora que você já pegou esses... Os itens do baú, bora tentar extrair mais alguma coisa. Tentar garimpar mais alguma coisa. Tata Gamer, muito obrigado pela presença, Tata. Muito obrigado aí, como é que tá as coisas aí. E aí, sim. Tô aqui fazendo... Como é que fala? Aqueles gestos. Aqueles gestos. Interferência nas transmissões. Somente cobertura de curto alcance. Aqui fora. Atenção. Fornecimento de energia interrompido. P.K. ativado. Sistema reiniciado. Ele tipo, tá no grupo. Alerta. Entrando na zona século. Exato. Por causa do nível do player dele. Ó, tô dizendo. Tô só. Só uma questão aqui, já vamos correr. Uma questão, óbvio. Ó, o do Sony. Ó, o do Sony. Falou que ele é o Croc. Ele é o irmão dele. Ah, tá. É que ele tá com a gente 16. Por isso que a gente não consegue ficar na mesma zona cega, né? Por conta disso. Ah, entendi. O agente dele teria que ser nível 14. Pra gente conseguir correr na mesma zona cega. Vigo Amaral, muito fera seus vídeos. Tamo junto. Valeu, cara. Fico feliz por você tá gostando. Tá, tá. Tamo junto. Que level ir na zona cega? Level ir na... Level... 14. Level 14. Que a gente tá. Exato. Exato. Tem que ser level 14. Pra conseguirmos brincar juntos. Eu particularmente tô aprendendo agora a jogar o... O que é isso? É a segura e a entrega de suplementos na zona cega ainda. É a música. Tá contando em cima. Puto. 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 É, não vai dar tempo de... Pegar lá. Pegar essa... Pegar lá. Tá. Não, tô lá em cima. Ah, 49 segundos. Não dá mais tempo. Demoramos. E tem NPC no meio do caminho. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo. É, eu percebi. Eu vou correr. Ah, você chama de sentry gang por causa do... Black Ops, né? O que eu ver com o cara? Ah, pô. Black Ops. Black Ops. Black Ops. Sistema de Black Ops, galera. Atualização, os suprimentos expiraram agora Ó, vai ter um boss aqui na frente Vamos ver se a gente limpa ele aqui Cai um item bom pra você Olha lá, vou chamar a atenção dele lá É, olha lá, repositor, level 11 Ó, tem player lá, tem player lá Tomaram, olha a metranca do cara Ele é na cabeça, ele vai Opa, atrás de você Vou tentar eu dar uma lenta aqui, mas tá difícil O que é? Eu ligou Aí sim, infelizmente o item azul que caiu dele aqui foi item azul level 11 Infelizmente Muito ruim Tinha player aqui, não tinha? Tinha, tinha, acho que ele recuou ou morreu Ahn, o canal, olha o nome do, 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 do nick dele, do rapaz Esse canal tá uma boa, manda salve, salve pra você aí Wesley, pausa Olha, olha só o neve Manda salve aí pro Wesley, é, Wesley, salve pra você Olha, olha só o neve E aí, olha Gente do pau, são itens bons Olha já tem Vamos trair lá, esse tipo Bagulho explodindo aqui, galera É, eu quebrei, olha A estação do suporte Juliano Araújo, tamo junto aí, é nóis Cara, esse item level baixo é complicado É, vender fazer dinheiro Ou quebrar pra ter suprimentos pra fabricar outra coisa É, tá bem Mas acho que, acho que a princípio o ideal é vender mesmo É pra fazer grana, né, galera Cara, é a primeira vez que eu faço live aqui Chamei a extração aqui, vamos ver aqui Estou voando em sua direção Vou ver, alguma coisa vai aparecer Eu sei pelas costas que eu tô mirando Aham, estou atento Recebido a bala Foi dar uma pancada em você, acertou nós dois, você viu Talvez que, enfim... Fala... Não fala, você não fala que esse cara é o problema Eu não tô vendo? É o Zé do... O Zé do... Durante Newcastle É o Corinthians É o Corinthians Então não tô vendo? Apelidamos Apelidamos o que? Apelidamos carinhosamente de, Corinthiano Apelidamos carinhosamente de ... Nossa, acredita Que creme E o chacete é puro, perdeu de leves Level 12 Tem player lá do outro lado, tem player lá do outro lado Eu não vi Player ou NPC? Player mesmo Tem extração aqui em Pegar Traz os itens aqui Tem sim, você pegou lá do outro lado 30 segundos para concluir a extração Pronto para trazê-lo a bordo 15 segundos Vamos lá então Vamos lá ver qual é a pena Vai Pessoal Bagote recolhido Extração congruída Vou pegar a gente na porta Uau! Tomei bastante dano Deixa eu ver a galera como é que tá aí Você tá enxergando o player e eu não tô enxergando Acho que eu delay né Pode ser Você tá falando que tá vendo os caras e eu não consigo ver Logo logo eu vou dar uma melhorada aí no esquema aí do meu personagem galera A gente vai tá mudando o personagem tá? Fazendo aí Se quiserem apoiar a série aí se quiserem apoiar um gameplay Dá um toque aí pra gente aí É, dá pra chegar no level 30 e daí entra todo mundo Entra geral Ok Alguém Level um café É aí ó É aí ó É aí ó Bom demais O joguinho galera ele começa a ficar divertido depois que você começa a ter um pouco mais de dano A fazer a diferença do gameplay Dá pra ver os itens que você extraiu lá do baú lá Vocês são interessantes pra você Dá pra melhorar alguma coisa Atenção saindo da zona cega Tá achando que a zona cega é brincadeira? É aí ó Ah eu Armas 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 É M M4 policial M4 policial M4 policial É boa É um pouco mais forte que a Esse cara Foi Agora você colocar um pente Aí vai ficar bom Como é que eu faço pra É Tem que ver se você tem o pente Ah não Mas como é que eu faço pra pente? Mas como é que eu faço pra pente? Ah você já tem o pente? Não Como é que eu faço pra pente? Você clica em cima da arma e pressiona o x Ou é bom continuar com a escala? Ah você já pegou ela? Não não Pega a M4 Ela é boa sim Vai no cursor lá Vai para o inventário Para Isso é Envia para o inventário Depois você sai do baú Vai no inventário e equipa ela Tem uma SV aqui Só que ela é Sniper né? SVD Isso É boa Alerta Um agente está saindo da equipe Leve teu Deixa eu ver aqui Ação Ó Tem a mira laser Tem a mira laser Tem o... Punho vertical Ah Entendi Essa, ó, se eu colocar o sistema aqui, vai remover a habilidade de compartilhá-la. Não, não tem problema, ela vai ficar pra você mesmo, ela vai te ajudar, ela vai ficar pra você mesmo. Beleza. Tá bora, vamos cair de novo lá, vamos ver se a gente trombo algum player. Nesse nível, é normal não encontrar tantos players assim. O Ricardo Ferreira aí tá perguntando em que área da zona cega a gente tá. A gente tá na zona cega 1. Interferência nas transmissões, somente cobertura de curto alcance. Atenção, fornecimento de energia interrompido. Becar, ativado, sistema iniciado . 5,1, 2, 1. 1, 2, 1. Não tem arma que tá arrasada. Não, essa arma é boa assim. Não, essa arma é boa. Gostei da arma, galera. Gostei. É um pouquinho chato de segurar o recoil dela. Ela tem um recoil um pouco chato no começo do jogo, mas depois fica show de bola. O Ricardo Ferreira falou assim, usa sub. Estão mais fortes. Sim, sim. Depois do level 30, as submetralhadoras estão mesmo mais fortes. Não pode nem falar. Eu não posso falar, galera. Sua equipe foi designada como traidora. Morreu. Cadê o cara? Morreu. O que é o sub? É submetralhadora no caso? Submetralhadora. São as MP7, MP5, MP5 da marinha, MP5ST. Elas estão bem mais fortes. Sim, sim. Depende muito da sua build também, né? Se você fizer uma build voltada pra rifle de assalto, você vai ter o melhor desempenho com rifle de assalto. Principalmente o M4 e a LVOAC. O Ricardo falou assim pra gente ir no metrô e matar o boss. Vai no último lugar. É, aqui você não tem a máscara de proteção. Pra gente poder invadir o metrô aqui. É infinito. Pra gente fornecer o metrô lá. Vai morrer por causa da... Deve ser das costas. Tem que contar que tem um player lá atrás, ó. Não, onde você tá? Onde você tá? Onde você tá? Onde você tá? Lembra do primeiro? É... É... Tá vivo ainda o metraco. É... É aqueles amarelinhos. Esse lado aqui eu já limpei. Vamos pegar esse aí agora. É... 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 É player. Eu tô enganando, caralho, que fico com um player aqui pra trás Algo me disse que sim Vê se eu consigo achar ele A galera que tá junto aí Era fire de lado, tamo junto, é nóis Ah, não chegou ali Nossa, tá vendo o cara Não é pra deixar ele Boa ajuda Boa ajuda Boa ajuda Boa ajuda Pra afastar ele Caramba Tá difícil galera Temos nenhum nada ainda no prazo Temos nenhum nada ainda no prazo Pra caramba Ai, tá ligado Recurso É Ó, o boss foi Só sobrou um carinha aqui Um granadeiro Player, Player Player não, não é Player não É Ruelinha aí Amor Galera Ficam as portas Eles tão lutando ali Nem sempre Eles estão lutando entre eles Fala umas treças entre eles Opa Ele tá juntando Não tô Eu não consigo Tem dúvida Tem dúvida Boa 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 Eu acho que sobrou uns Emane aqui dentro Boa Vamos ver se eu tô errado É, eu estou errado É, eu estou errado Não tem nada É, ninguém chamou extração, nada Tá muito quieto essa DZ metrata A impressão que dá é que só tem a gente aqui, cara Eu acho que não Tá muito, muito quieto A galera eu acho que leva pra mim A galera eu acho Obrigado, né Ah, certeza O pessoal tá falando ali que no PS4 eles estão level mais alto lá, level máximo e tal Não tem nada 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 Mas galera, é o seguinte Como já estamos nas oito horas, aí eu já tinha prometido que a live ia até as oito, né Então como trabalhar, tomar um banho, comer, fazer de tudo Não tem nada Não tem nada Não tem nada Valeu pelo apoio de vocês aí, a live Valeu pelo apoio de vocês aí, a live A gente vai tá continuando O cara com uma porta aqui Meus produtos vão salvar sua vida Fazer um agradecimento aqui pelo farm de hoje É, o farm hoje foi chique, o farm foi tópico Então galera, a gente vai tá fazendo de tudo pra fazer uma série Só queria ter... Olha lá, até ganhou no... Como é que faz esse treino? Nos gestos do metralha Ah, é Ah, é Põe pra baixo daqui e já faz o gesto aí Só que o pessoal tá fazendo esse gesto aí Ah tá, tem que segurar, né Segurar, né Ó Opa, aí sim, ó Vamos fazer exercício, galera Exercício é bom E esse jogo, Daniel, é online É online, tá E o pessoal que mandar convite Ô Simpatia Olha aqui A gente fica uma treta entre eles E você não aguenta nem meia hora, né Não aguenta nem meia hora, né Dá pra fazer, metralha Dá pra fazer pra terminar o jogo aqui Não caiu nada, né Dá pra sair lá fora Sai aqui fora e sai do time, ó Sai aqui fora Interferência nas transmissões Somente cobertura de curto alcance A gente chegou aqui fora Atenção Fornecimento de energia interrompido PK ativado Sistema reiniciado Alerta Está alterado na zona cega Alerta, não estamos mais com o mesmo time, né Mas também, ó Olha lá Não tira Que eu levo, né É Mas também, ó Olha lá Não tira Que eu levo, né Não tira Não tira Não tira Espero que vocês tenham gostado da live Tamo junto, hein E é nóis Icaim de Campos Tamo junto Tamo junto Olha lá, olha lá Ainda fica ali a cuseninha ali, ó Valeu, galera Primo, quer dar os últimos salves aí? Falou, galera Valeu, obrigado aí